A União Europeia atingeu um novo máximo de despesas com a defesa em 2021. No total, revela o relatório anual da Agência Europeia da Defesa, foram gastos 214 mil milhões de euros, mais 6% que no ano anterior. Apesar deste aumento, o chefe da diplomacia europeia veio esta quinta-feira apelar aos Estados-membros para investirem mais na cooperação. Esta guerra contra a Ucrânia tem sido um despertar brutal para muitos de nós, para todos nós. Tem sido certamente um despertar. Apercebemos de que as nossas reservas militares se esgotaram rapidamente devido a anos de subinvestimento. Permitam-me que diga que sei que a opinião pública prefere pão a canhões, mas há anos que temos falta de investimento. Um investimento insuficiente, diz Borré, apesar de na União Europeia se verificar um crescimento contínuo das despesas com a defesa desde 2014. Estados como França defendem também o reforço do poderio militar comunitário. Atualmente, no campo da defesa, os países europeus dependem sobretudo dos Estados Unidos e da NATO. Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro, a Europa recebeu dezenas de milhares de soldados norte-americanos. Obrigado. Obrigado.